Música Diretamente da quarta dinâmica aqui em Porto Alegre do Norte, a gente vai falar aqui com a Agritex, o Jean, que é o representante comercial da região do Norte Araguaia, vai falar pra nós sobre os maquinários da Cases, lançamento. Me diga uma coisa, como é que está as vendas e o que é preciso por um agricultor, pequeno, médio, grande, conseguir adquirir um trator, um equipamento da Cases? Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos e agradecer a oportunidade por estar participando mais uma vez da dinâmica aqui de Porto Alegre do Norte, onde pelo quarto ano consecutivo vem sendo um sucesso. E falar um pouquinho também da nossa loja, da Agritex, a gente está expandindo os negócios aqui para a região, uma região de grande expansão, almejada por todos. E respondendo a pergunta, o que é preciso? Hoje a gente tem um banco próprio, também trabalhamos com todas as linhas de outros bancos, Banco do Brasil, Bradesco e outros, enfim. E também trabalhamos com o trator Farmal 80, que é o trator mais alimento, né? É para o pequeno produtor, um programa do governo federal, onde você tem a oportunidade de ter um trator traçado hoje, de 80 cavalos, o único da categoria de 80 cavalos, é que com 10 anos para pagar, juros de 2% ao ano, onde isso aí facilita a vida do pequeno produtor. Tem algum telefone para maiores informações? Sim, o telefone da matriz, 6634683800, o meu, onde me encontra, 24h96243674 ou no 84241998.